E aí rapazadinha, voltamos pra terceira e eu acho que vai ser a última parte porque eu tô afim de pilotar pra caramba esse caminhãozinho aqui Vai ser 130km no mapa onde 130km é muito, muito, muito demorado Não sei como é que vai ser, eu vou simplesmente tacar o pau no gato sem massagem, vamos ver que merda vai dar Agora sim, vamos nessa, tá gravando, tá gravando, vamos nessa, pause, aí, opa, já chegamos bem E agora eu tenho até um copão aqui de, não é Nescau, é da marca Chefa, é um chocolate pronto que vende numa caixinha tipo de leite Vou te falar, isso aqui é muito bom, muito bom Ih, detalhe que eu não ganho um real da porra da Chefa Escada rosa puteiro E aí, tudo bem com vocês? Galera, vocês estão dando aquela moral no like Porque é, é muito importante, deixa eu contar a vida, deixa eu contar um pouquinho de coisas da vida Décima segunda, ó Caralho Eu, hein Deixa eu contar um pouquinho de coisas da vida Eu sou um produtor de conteúdo, eu sou um youtuber Só que não desse canal Lógico, o canal de 2M, aquele canal que eu já tenho já, sei lá, 8 anos, sei lá, muito tempo E... E por que que eu tô fazendo isso? Cara, primeiro, se eu não tivesse gravando eu ia estar jogando do mesmo jeito Então é legal Porque eu sei que o público de gameplay é muito grande Porque o público de gameplay é muito bacana Eu sou público de gameplay De gameplay, entendeu? Eu sou público De Zoil Gamer De Getaway Drive De Rafa Bean Eu sou público do Stereo Online Então eu falei, cara, é legal E aí eu decidi fazer também Mas eu decidi fazer isso pra ser tão grande quanto eles Não Mas eu tô fazendo essa gameplay Pra ter 3 visualizações Certa Ai, caralho, certo Eu apertei buzina Eu tô fazendo essa gameplay pra ter 3 visualizações Não Eu tô fazendo que é pra galera ver Eu já falei na gameplay passada, cara Que o Google do canal do 2M Já dá muito pouco dinheiro O do canal na real, então Nossa Se eu te falar que é muito pouco mesmo Tipo Que não chega a 100 dólares por mês E o Google, não sei se vocês sabem Só paga quando alcança 100 dólares Só paga quando alcança 100 dólares Ih, dura Dura, dura Da polícia militar Certinho Vamos passar esse cara Porra, ele tá só com cavalinho Não anda, playboy Então o resultado Se Essas gameplay Gameplays Gameplays Me corrija aí Essas Qual é o plural de gameplay Essas gameplays Sei lá Se esse Se esse jogo Se essa gravação de jogo Que eu tô fazendo Filho Eu tô com o pé no fundo Seu filho da puta Então Se essa Se essa Se essa game Que eu tô fazendo Tiver Três visualizações Se tiver Quatro visualizações Cara Eu Eu vou parar Óbvio Embora Seja um canal Descompromissado Como eu te falei Agora Filho Vou te ser honesto No canal Vamos dar uma freadinha Ih Passei Agora Esse canal Tá me dando Aproximadamente 40 dólares Eu acho Eu Eu acho Não Tenho certeza Eu tenho certeza Que eu nem poderia Tá falando isso Porque é uma das Regras do AdSense Mas é por volta Eu não falei Quanto que é Por volta De 40 dólares Então Pra eu receber Cara Tipo assim Três meses Pra poder receber 100 dólares 100 e pouquinho dólares Mas é um canal Sim que eu quero Que faça Sucesso Não Agora Lógico Mas é um canal Que vai demorar Cinco anos Seis anos Sete anos Não sei Não sei o tempo Vai demorar Mas é uma tentativa Entendeu galera Então vocês também É Pode dar aquela colaborada No like Porque Não custa nada Com certeza Vocês já me conhecem Do meu outro canal O canal De 2M O meu bonequinho Começa a ficar Com sono Andamos Esse tempo Todo Já falando Pra caramba Pra andar 30km É Eu acho Que vai ser Uma viagem Muito Demorada E bacana Que a gente Tocou Nesse assunto D2 Você tá botando Muito mais Vídeo Nesse canal Do que no canal D2M Goiagizão E o encosto Vazado Olha que louco Olha Encosto vazado Encosto de cabeça Legal né Galera É lógico Que eu tô botando Muito mais vídeo Aqui Do que no canal D2M Que é muito Mais fácil Fazer conteúdo Pra cá Do que fazer Pro canal D2M Cara Vocês não fazem ideia Eu tô com o pé No talo Sexta marcha Pra ver se sai Nesse de 91 92 por hora Olha lá Sem Pressão Pelo menos O foi a gente Oh Não podemos esquecer Que essa carga Tomba fácil Quase tombamos Já com ela No episódio Anterior Quase tombamos Com ela Então vamos Acelerar Sim Mas com prudência Sim Bastante Então é tipo assim Eu tô trabalhando Muito nesse canal Eu tô Eu preciso Comprar Uma webcam Melhor E quando a imagem Tá aqui no cantinho Ela é boa Né Quebra o galho E aí Filhão Bora que eu vou Atrás de você O Voyage Isso aí É É porque seria muito legal Se essa webcam Fosse com uma qualidade Melhor Tivesse um Vo Porra Desculpa Galera Eu sei que foi Muito feio É porque eu tô Sem o retrovisor Aqui do outro lado Ah caraca Ajati Opa Tem que abrir Senão Eu vou botar o retrovisor Do outro lado Galera Senão babou Onde que é Aqui Pronto Agora a gente Sabe melhor Onde está O nosso caminhão Passar por dentro Dessa cidade Vambora Então é um canal Que cresça Que eu quero Que cresça Lógico que é Mas eu sei Que nada Na minha vida Foi fácil Tudo na minha vida Foi sofrido Ele vai crescer Eu tenho certeza Só que Quanto De repente Esse canal Vai ser o canal Que o meu filho Vai se identificar Com ele Pode ser E eu já dei Um meio Caminhandado Pra ele Pode ser Eu penso muito No meu filho Galera Muito mesmo Vamos em frente Vamos em frente Estrada é boa Estrada é boa 85km Redistante O papo Vai rolando Vambora 71km Por hora Vambora Polícia Polícia Puta buzina Que porra De bicho É aquele Maralho Deu até vontade De voltar Mas não Vambora Foco na Na viagem Vou vir agora A direita Aqui Ninguém Cuidado com a grama Agora eu tenho Retrovisor Agora eu vejo Estrada de barro Estrada de barro Galera Tá assistindo até agora? Já vou fazer Alguma série De perguntas Pra vocês E eu quero Que vocês coloquem Nos comentários A resposta Certo? Vocês podem me ajudar Nisso? Pergunta Número 1 Vamos jogar Games Jogos Vamos jogar Jogos Apenas Aonde Se utiliza O volante Ou não? Vocês querem Que eu jogue GTA Vocês querem Que eu jogue Lá Diversos jogos Ou vamos Se prender Apenas Jogos De corrida Caminhão Simuladores Etc Essa foi A primeira Pergunta Ok Segunda Pergunta Se o nalque Da foquinha Eu tenho Certeza Que você Falou Que? Eu tenho Uma série De perguntas Mas Eu sei Galera Que gameplay É diferente De videozinho Pra Youtube Por exemplo Essa Gameplay Sei lá Quantos minutos Vai ter Isso Meia hora Porque ainda Falta 77km Falta Bastante Eu sei Que aqui O pessoal Assiste mais Tá vendo Até agora Vamos botar Só de sacanagem Uma palavra Chave Palavra Porque aí Eu vejo Os comentários E eu vejo Quem é Que tá Vindo Até agora Se ligou Tudo bem Que o analítico Me dá Uns dados Desse Mas é legal Até pra brincar Com vocês E brincar Com a galera Dos comentários A palavra Chave É Que roda Bonita E aí você bota Golf tem uma roda Bonita Que eu acho Que não tem Você bota Seu caminhão Tem uma roda Bonita Minha roda É bonita E aí bota Roda bonita É a palavra Chave Porque eu tenho Certeza Absoluta Que Muitas e muitas Pessoas Não tô assistindo Até agora Nossa Que puta Viagem Zona De estrada De chão Porra Eu tinha que Arrumar uma roda Cromada Dessa Pra dianteira Olha lá Nossa Essa roda Cromada Traseira É linda Vai filhão Vou botar Dessa Primeira Vamos nessa Tempra Tempra Eu já conheço 70km Pra gente Chegar O nosso Destino Então Já sabe Se o vídeo Eu não sei O problema É esse Uma coisa Que eu preciso Fazer Me organizar Melhor Eu tenho Que botar Tipo Sei lá Um cronômetro Pra eu ver Quanto Essa já É a terceira Parte De uma Viagem Que na Verdade Poderia Ter quatro Cinco Partes Seis Partes Bem Youtube É vida Né Eu tava Vendo as Primeiras Gameplay Do canal E dava Muito lag Olha Agora Olha como É que Tá fluido Tanto por dentro Tanto por fora Pronto Vamos agente A 30km por hora De novo Ai Deus do céu Acabou combustível Não tô acreditando Nisso Se eu botar Quarta Um Dois Três Quatro Quinta As vezes Eu faço a conta Na minha cabeça Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Quinta Sexta É só apertar O botão Cachau Pisa na Embreagem Aperta o botão Mas é legal Ter vocês aqui De verdade Deixa eu te contar Não importa Se o canal V2M Ou se o canal Na real Tem 250 mil Inscritos Ou se Se tem 10 mil Inscritos O que importa É 30km por hora De novo Nessa subida Puta Merda Não tinha o caminho Mais fácil Não Vamos botar Quarta Direto O que Terceira 10km por hora 9 Eu vou a pé O giro Não sobe Galera Ih Olha a merda Olha a merda Olha a merda E aí E aí Tá Eu vou te dar Uma colher de chá Vai lá Cara Vou ter que botar Segunda Verdade que eu sei Eu fiz essa cagada Toda Mas é porque O meu caminhão Não tem força Se eu botar Terceira Vai morrer Finalmente Chegamos no final Dessa pirambeira Pronto Já tá Printado E acabou Ah Finalmente Vamos que vamos Então eu vou te falar Cara é muito legal Você ter projeito Caralho Vou tombar o caminhão Espero que não 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 tombei Fumaceira Apoeirada Nossa Cara Não aconteceu nada Não aconteceu nada Mas foi por muito pouco Botando várias marchas Errado aqui Então Eu posso contar Com a ajuda De vocês Pra Pra esse canal Explodir Explodir não Né Mas Dá uma melhoradinha E tal Cara Se inscreva Dá o like Ativa o sininho Não precisa compartilhar Não Porque eu sei que é foda É tipo eu Pelo menos Não compartilho Tá De ninguém Então daqui a pouco A gente volta Agora sim Faltando 50 Eita porra Agora sim A gente volta Com a última parte Que eu achei Que ia ser a última Mas não Tá bom Dá teu like aí Fala Por que que você Pede like Cara É porque Quando você Dá like O vídeo Se posiciona Melhor Voltou Baixo A porra O vídeo Se posiciona Melhor No No youtube Entendeu Por exemplo Se o vídeo Tiver muito like Muito tudo Quando tu botar Eurotrunk Vai aparecer o meu Se ligou Então é isso Rapaziada Até daqui a pouquinho Eu vou Vou pausar o vídeo Aqui A gente volta Com ele pausado Daqui a pouco De repente No mesmo dia Eu vou tacar Todos esses vídeos Curva fechada Dá uma freadinha Baixar uma Banana Ah se fosse Na vida real Se eu não pegava Um caixa de banana Desse Tem ninguém Brother Só banana Não sei se Banana Freia Demorou? Daqui a pouco A gente volta Vaza playboy Pause E não Abri o console Lá vem o homem Macaco Correndo atrás de mim O homem Macaco Que não tem Alma E nem coração Sab não tem A gente volta A gente volta A gente volta